Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem e animados, muito animados, para começar mais uma aula comigo, para a Marcela. Hoje nós teremos aulas de ciências humanas. Nessa aula a gente vai ver um assunto muito interessante. Vamos ver também uma experiência, vamos aprender muitas coisas. Logo a gente vai iniciar essa aula, a abordagem desse assunto. Antes, eu quero fazer uma leitura com vocês. Hoje eu trouxe um livro que traz para a gente vários cordéis. Olha só. Esse livro chama Zelo ao Meu Ambiente, literatura de cordeiro. E ele foi escrito pelo autor Adhemar José de Araújo. Vamos lá ver esse primeiro cordeiro. Escrevendo este cordeiro, para todos quero mostrar tudo o que o meu ambiente possa ou não possa suportar, seja na água ou na terra, seja no céu ou no mar. E aqui quero abordar o tema meu ambiente, pois já o nosso planeta de cuidado está carente. O zelo que necessita já não é suficiente. Agredir o meu ambiente nos dá preocupação, porque falta o agressor, a conscientização. Lançam nele os poluentes, causando a degradação. Sendo o único vilão, o homem em sua existência, pois não se conscientiza apesar da inteligência. Polui o meu ambiente, depois sofre as consequências. Gostaram do cordeiro? Vocês percebem que o cordeiro, ele tem uma estrutura de poesia com versos, com rimas. E o tema que esse cordeiro trouxe para a gente foi justamente falar sobre o meu ambiente, sobre a necessidade de cuidar, de proteger. Essa semana, crianças, que a gente está, foi essa semana em que se comemora o dia do meu ambiente, que acontece no dia 5 de junho. Então, nesse dia específico, existem várias comemorações, várias campanhas, chamando a atenção para a necessidade dos cuidados que a gente precisa ter com o meu ambiente, que é a nossa casa. É um lugar onde nós também estamos inseridos, que faz parte da gente, tá? É muito importante que vocês entendam, crianças, que nós, seres humanos, não estamos separados do meu ambiente. O meu ambiente não é algo que está afastado, tá? Ele está integrado às nossas vidas, faz parte das nossas vidas. Então, já vou mostrar agora para vocês o tema dessa nossa aula. Nessa aula de hoje, de ciências humanas, nós vamos falar sobre o tema lixo orgânico e a compostagem. Com essa aula, você vai aprender a observar a dinâmica natural das matérias orgânicas e observar também diferentes escalas de tempo. Crianças, lixo orgânico, né? A gente já vem falando sobre lixo, sobre coleta seletiva, sobre reciclagem nas nossas últimas aulas. E hoje a gente vai abordar um pouco sobre a questão do lixo orgânico. O lixo orgânico, ele é resíduos de seres vivos, tá? Pode ser resíduos de plantas, como folhas setas, cascas ou pedaços de verduras, de legumes, olha. Casca de ovo, né? Resíduos também de seres humanos, de animais. Tudo isso é o que a gente vai chamar de lixo orgânico. Esse lixo orgânico, crianças, eles são mais fáceis de se decompor. Eles têm um tempo menor para se decompor do que resíduos sólidos, como plástico, vidro. Então, por ter um tempo menor de decomposição, eles podem ser reutilizados em casa mesmo, tá? Para produzir outros materiais, como, por exemplo, adubo. E isso passa por um processo de compostagem, que é justamente a criação de um composto orgânico que vai ali produzir um adubo, que a gente vai chamar de humus e também de chorume, que é um líquido produzido a partir desse composto orgânico, tá certo? Nesse processo, crianças, tem a ação de bactérias e de fungos que ajudam a quebrar essa matéria orgânica, né? Essas folhas, restos de verduras, de legumes são quebrados em pedaços bem menores, bem pequenininhos e aí pode ser reaproveitado servindo como um adubo. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre esse processo de compostagem que está relacionado à decomposição do lixo orgânico, tá bom? E uma reportagem. Então, aqui, ó, lixo orgânico. Como eu já falei pra vocês, que são cascas de ovo, aquele pozinho do café, cascas de frutas, de legumes. Em casa, crianças, vocês podem separar esse lixo, né, esse tipo de lixo, dos outros lixos, dos outros resíduos sólidos, como plástico, papel, vidro. Porque, como eu falei pra vocês, eles são mais fáceis de se decompor, decompor mais rápido. E como eles podem ser reaproveitados pra criar adubos, eles não precisam ser encaminhados pro aterro sanitário, sendo ali misturado com lixos que não podem mais ser aproveitados. Fazendo isso, você contribui pra manter o equilíbrio ambiental, tá? Vamos ver agora a reportagem O que é a compostagem? A sua importância para o meio ambiente. Ela tá disponível no site do UOL, nesse link aqui, que está na apresentação. Você pode acessar esse link e ler a reportagem completa em casa, junto com seus familiares, tá bom? Então, olha, traz aqui pra gente O que é compostagem e qual a sua importância para o meio ambiente? O que é compostagem? Vamos ler esse primeiro parágrafo aqui da reportagem. Essa reportagem, crianças, foi escrita, ó, ela foi escrita lá em São Paulo. E olha o que que diz. Enquanto houver vida, haverá lixo. Essa é uma regra, principalmente, para os tempos em que vivemos. No entanto, pensar em práticas que impactam menos o meio ambiente e reduzem a geração do lixo podem e devem ser uma saída para viver, causando menos impacto ao meio ambiente. Nessa pandemia do COVID-19, com mais pessoas em casa, o lixo domiciliar cresceu. De acordo com a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o aumento da geração de resíduos foi superior a 10%. Então, vejam só, né, que aqui já no início da reportagem já mostra pra gente, já diz em forma que durante a pandemia houve um aumento da produção de lixo. Então, pensando nisso, né, já que houve esse aumento na produção, o que é que a gente pode fazer pra diminuir o impacto desse efeito, né, desse aumento do lixo no meio ambiente? A primeira estratégia, crianças, que a gente pode pensar é reduzir o consumo, né, porque quando a gente diminui o consumo, quando a gente para de consumir diferentes produtos, automaticamente diminui ali a quantidade de lixo que a gente produz. E uma outra coisa que a gente pode fazer é pensar em estratégias pra reaproveitar o lixo que a gente já tem, que a gente já, a matéria que a gente já utilizou. Vamos ver agora um exemplo de como a gente pode reaproveitar a matéria orgânica, né, o lixo orgânico, os restos de verduras, de frutas, de legumes. Nesse vídeo aqui, nem tudo que sobra é lixo. Ele vai ensinar pra gente a fazer uma composteira de garrafa pet. Tá disponível nesse link aqui do YouTube. Que tal aprender a fazer uma composteira de garrafa pet simples, sem complicação, fácil e rápida na sua casa? Você vai ter humus e chorume. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar dessa ideia. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Valendo Organica e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa composteira pequenininha aqui que cabe em qualquer lugar usando apenas garrafa pet, duas garrafas pet e mais nada você consegue fazer essa composteira. Isso aqui é uma opção pra quem não consegue ter uma composteira grande em casa e quer ter um pouquinho só de humus e ter também chorume que são adubos maravilhosos. Se você quiser fazer uma composteira grande eu também ensino a fazer umas com os baldes ficam bem baratinhas, tá? Vou deixar na descrição e no card aí em cima mas vamos lá que sem muita enrolação vou te mostrar como é que faz essa composteira simples e rápido, tá? Já deixa seu like, se inscreve no canal, comente aí o que achou e bora lá pro vídeo. Bom, basicamente o que você vai precisar são duas garrafas, tá? Duas garrafas pet a única dica que eu dou aqui mais é que elas sejam Então, Grito vocês observaram aqui nesse vídeo que o rapaz está ali mostrando como fazer uma composteira de garrafa pet vocês observaram que ali a composteira dele já está com o composto, né? Então, ali na parte de baixo da composteira fica o líquido, né? O extrato que é produzido a partir daquele composto que a gente vai chamar de chorume também pode ser utilizado como adubo orgânico pra plantas e na parte superior da composteira a gente vai ter ali o húmus que vai ser o composto que foi produzido por folhas secas e restos de casca de verduras legumes e outros materiais orgânicos tá bom? Agora, crianças a gente vai produzir que tal aprender a fazer esse material tá? Vou deixar esse desafio pra vocês de confeccionar uma composteira de garrafa PET e depois de confeccionar essa composteira você também vai registrar através de um desenho ou uma foto ou um vídeo do momento em que você fez pra você encaminhar pra professora da sua turma pra que ela saiba que você tá acompanhando as atividades do percurso pedagógico é importante que você se envolva nas atividades que são propostas pra que você consiga aprender consiga solidificar a sua aprendizagem tá bom? Então vamos lá ao nosso momento de prática a gente vai precisar crianças pra fazer a composteira de garrafa PET de duas garrafas PET tá? É importante que elas sejam do mesmo modelo do mesmo tamanho porque elas vão precisar encaixar uma na outra ó pra fazer a compostagem a gente vai precisar de folhas secas tá? É importante que as folhas sejam realmente secas não pode ser folhas verdes porque folhas verdes tem umidade e se tiver umidade na sua compostagem vai surgir larvas e vai estragar ali a sua sua compostagem não vai servir tá? A gente também vai precisar de cascas de legumes olha aqui eu tenho casca de pepino tenho aqui algumas folhas de repolho tá? você pode utilizar o material que tiver aí na sua casa pode ser casca de ovo pode ser ali a sobra do pó de café só não pode colocar na compostagem ossos óleo então resto de comida que tenha óleo que tenha gordura não pode entrar na compostagem e também ossos tá? como osso de frango né? ali não pode então primeiro a gente vai trabalhar na composteira já tô aqui com as garrafas eu também vou precisar crianças de uma tesoura e vou precisar de uma faca pra fazer alguns furos aqui na garrafa criança vocês não vão conseguir não podem fazer essa composteira de garrafa pet sozinha por que pro? porque você vai utilizar objetos cortantes e a gente já viu aqui nas nossas aulas que crianças não podem manipular objetos cortantes então chame um adulto um responsável aí pra estar com você nesse momento porque vai ser essa pessoa adulta que vai fazer os cortes aqui na garrafa tá bom? vamos lá então primeiro crianças o que vocês vão fazer? na primeira garrafa você vai recortar ela ao meio olha nessa minha garrafa ela tem uma marcação já tem uma linha aqui ó vai ser essa linha que eu vou cortar então eu dobro ela aqui ao meio pra ela já ficar viradinha e aí eu começo a cortar dou um picote e venho com a tesoura recortando essa parte da garrafa a gente vai deixar ali reservada podemos utilizar em outro momento inclusive com essa outra parte da garrafa você pode utilizar pra produzir um outro brinquedo com um material reciclável lembra que a gente já aprendeu a fazer um biboquê você pode utilizar essa garrafa pra produzir outro então deixa já separado na segunda garrafa a gente vai recortar essa parte aqui ó do fundo da garrafa tá olha aqui onde tem essa linha essa marcação é onde você vai cortar faça do mesmo jeito faz uma dobradinha na garrafa pra marcar onde é que você vai recortar já começa já começa ali e repete você vai pode também utilizar uma faca tá com adulto fazendo isso você pode utilizar a faca pra perfurar a garrafa então vem com a tesoura fazendo o o recorte final corte só essa parte do fundo da garrafa tá criança assim ó porque ela vai encaixar nessa parte de cima depois ela vai servir como uma tampa assim ó então fez esse recorte agora nessa parte aqui da garrafa você vai fazer alguns furos eu já fiz aqui alguns furos mas você pode fazer aí com a faca você vai fazendo alguns furos pequenos aqui nessa parte para que a sua compostagem receba ventilação mas esses furos não podem ser grandes tá tem que ser furos pequenos para que não entre moscas na tampa da garrafa você também vai fazer alguns furos pelo menos três furos com a faca eu já fiz aqui alguns furos olha e aí você vem e tampa aqui essa primeira parte da garrafa depois crianças vocês vão encaixar uma parte nessa primeira parte aqui da garrafa pet com essa outra encaixou venho aqui com a tampa que a gente cortou né coloco aqui a composteira já tá pronta olha a composteira já está pronta nessa primeira parte aqui vai estar o composto que você vai colocar cascas de verduras pode colocar também cascas de ovos você vai colocar aqui junto com folhas secas nessa primeira parte aí você vem tampa com aquela outra parte da garrafa que a gente recortou e aqui ela vai ficar por alguns meses pode ficar de dois a três meses tá em algum local aí da sua casa nesse período você vai observando todos os dias o que é que está acontecendo com aquela matéria observe se está tendo alguma mudança de cor de cheiro você vai perceber que depois de algumas semanas vai começar a surgir aqui um líquido nessa parte aqui de baixo vai né tá aqui o líquido que a gente vai chamar de chorume vai ser o sumo desse composto agora que a gente já tá com a nossa composteira pronta vamos fazer montar a nossa compostagem lembrem-se que vocês vão precisar organizar em camadas então a primeira camada a gente vai colocar folhas secas tá tenho aqui algumas folhas secas vou colocar aqui já na parte do baixo da composteira já tem uma camada de folha seca pronto agora eu vou colocar uma outra camada com casca de legumes outra camada com folha seca mais uma camada de capo de verdura e finalizo com mais uma camada de folha seca agora é só vir aqui e tampar tampei olha como fica uma camada de folha seca uma camada de restos de legumes e uma outra camada de folhas secas vou assim uma camada até que ela fique completa que a gente possa fechar tá feito agora é só colocar aí no canto da sua casa e observando os dias depois de alguns meses dois ou três meses você pode retirar e usar para adubar as plantas da sua casa tá bom agora criança deixa eu mostrar aqui uma outra atividade que a gente tem aí para você vou pedir para que em casa você separe o lixo orgânico identificando o que pode ser reciclado para produzir compostagem porque como eu disse não é tudo por exemplo ossos não podem ser utilizados na compostagem então você vai separar só o que pode ser utilizado e depois você vai fazer uma compostagem e vai observar o que é que está acontecendo com aquele material vá observando isso todos os dias vendo a mudança que ocorre dia após dia entre as semanas entre os meses vá observando e fazendo um registro com desenho ou de maneira escrita tá para acompanhar o desenvolvimento da sua compostagem agora crianças estamos chegando aqui ao final da aula e vamos relembrar o que foi que a gente viu hoje então na aula de hoje a gente aprendeu sobre lixo orgânico e sobre a compostagem vimos que o lixo orgânico são os resíduos produzidos por seres vivos como plantas e animais esses resíduos como cascas de legumes de verduras cascas de ovo podem ser utilizados reutilizados para produzir adubo orgânico com um processo que a gente chama de compostagem a gente viu que na compostagem utilizamos folhas secas e resíduos ali de verduras de frutas lembrando que ele passa por um processo de fermentação por um tempo até três meses então nesse tempo de dias meses semanas vai acontecendo essa decomposição e aí vai produzir o humus e o churume que são adubos orgânicos a gente também aprendeu nessa aula a produzir uma composteira de garrafa pet olha aqui espero que você tenha aprendido e gostado bastante dessa nossa aula curta o nosso vídeo e deixe um comentário contando para mim o que você mais gostou de aprender hoje agora a gente vai se despedindo nos encontramos na próxima aula beijo grande até o próximo encontro tchau